Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, filme de ficção científica, filme de drama, filme que é oriundo de um curta bem legal que tá no YouTube, é facinho ver, vocês vão lá no YouTube, é de 2016 esse curta, que tem o mesmo nome do filme, aqui colocaram mais um título, é Code 8 Renegados, só que é Code 8, tem um curta lá em 2016 que conta esse universo, esse universo de pessoas empoderadas, super poderosos, mas eles não usam cueca por cima da calça, máscara, não saem por aí defendendo, não, esse pessoal é renegado, o mundo não gosta das pessoas que tem super poder, eles não arrumam emprego, tem que arrumar um emprego alternativo, e nesse filme mostra até uma questão de drogas, umas drogas que vem do líquido, da espinha dessas pessoas, E a gente tem o drama do Conor Rich, que é o Rob, Rob Amell, é o irmão do Stephen Amell, o Arrow, o Arrow, que tá no filme, o Arrow tá no filme, isso já faz uma parte bem legal assim, que a gente vê o Stephen Amell, Arrow, assim, bem Arrow nessa história, tipo o Arrow mais bandido assim, a linha mais bandido dele assim, isso eu achei bem legal, O roteiro desse filme, ele acaba sendo um pouquinho esquisito, o final acaba sendo um pouquinho, puf, acabou, mas é legal, você já é inserido nesse universo, que começou nesse curta, que eu aconselho vocês a assistirem, tem um curta lá de 2016, tá no YouTube, facinho, e agora chegando a Netflix, quarto lugar, eu acho legal, eu achei o filme interessante, ficção científica, com drama, pessoas super poderosas, mas numa linha bem realista, quarto lugar da Netflix, Cold Age, Renegados, Renegados, ele não vai salvar o dia, ele vai defender a cidade, seus super poderes são para salvar sua mãe, custe o que custar, em uma cidade em que as pessoas com super poderes são marginalizadas, um homem usa suas habilidades especiais para salvar sua mãe doente, Cold Age, Renegados, tem uma hora e 38, o filme transcorre bem, tem o curta, antes, o curta antes tem 10 minutos só, dá para você entender esse universo e vai ter continuação, eu vi no IMDB que vai ter continuação, isso é, se as pessoas voltarem a gravar filmes com a pandemia de coronavírus, conseguirem todo mundo se reunir, tem continuação de Cold Age, a direção desse filme é do Jeff Chan, ele tinha feito o curta também em 2016, fez o Mistério de Grace, e ele fez dois curtas de Call of Duty, esses curtas são bem legais, tem uma galera de ficção que coloca altos curtas no YouTube, aconselho vocês a assistirem, eu gostei do curta, que foi feito antes, aqui ele mostra uma direção boa, ele lembra um pouco o Captive State, o A Rebelião, que é um filme que tem crítica aqui no canal, inclusive é do mesmo fotógrafo, a fotografia desse filme lembra bastante, a questão dos drones ali, a fotografia aérea, até os diálogos das pessoas, aproximação, os planos de detalhes nos diálogos das pessoas, a fotografia lembra bastante o Captive State, e o roteiro, o roteiro não muito bem explicado, assim, ele passa muito rápido, e ele termina meio que acabando, assim, já dando uma ideia que esse universo pode continuar, e te deixa meio em dúvida, assim, porque parece que os bandidos não foram presos nessa história, houve uma vingança com o vilão principal, mas parece que os bandidos não foram presos. A música do filme é do Ryan Talbert, a música é boa, ela não é tão marcante, a cena tem alguns momentos de ban, as cenas de ação, até pra marcar um pouco mais, no trailer e no curta, você tem até uma música mais marcante, de sônica, mas é interessante, marcante nessa história. Na parte do drama, também, ela carrega um pouco a tristeza, apesar que o protagonista não tem talento pra carregar esse drama. Mas tem de grande estrela nesse filme, só que de protagonista, o Stephen Amell, o Arrow, o Oliver Queen, tem várias cenas que nesse filme você vai olhar, você vai ver, tipo, Star City, tem uma cena pro final, assim, que ele tá no telhado, olhando, parece o Arrow olhando pra Star City. Eu gosto, eu gosto do Arrow, basicamente, criador do Arrowverse, na verdade, a série do Arrow tá acabando, agora na oitava temporada, mas Stephen Amell foi o primeiro e criador desse universo da DC, esse universo do Arrowverse, que depois veio Flash, depois veio DC Lendas, depois veio Supergirl, então eu gosto do Stephen Amell, eu gosto do Oliver Queen, e nesse filme ele tá naquela linha, Oliver Queen bandido, Oliver Queen malvadão. Tem até uma parte do filme que lembra Dia do Treinamento, que ele leva o garoto lá pra fazer a bandidagem, vender droga, tem a cena do treino dele ali com as lâmpadas, ele faz telecinese, ele bota as lâmpadas voando ali, olha, acende as lâmpadas agora aqui, eu gostei dessa cena do treino. A parte do Dia do Treinamento, pra colocar o garoto bandido, eu achei meio que passando rápido demais, como esse roteiro passa meio que rápido demais as coisas. E o irmão de Stephen Amell, que é o protagonista dessa história, o Conan Rich, é o Robin Amell. Ele já tinha aparecido no Arrowverse, mas não dentro da série do irmão, ele nunca apareceu, apesar que o irmão já colocou várias pessoas da família dele ali, mas nunca colocou o próprio irmão. Ele já tinha aparecido em Flash, ele foi o primeiro nuclear que apareceu no Flash. Já conhecido na Netflix, fez a Babá, e olha só, tem um roteiro pra sair a Babá 2 também, com ele, fazendo o Max. Ele já tinha aparecido no Ark também da Netflix. Claro que ele tava também lá no Curta de 2016. Tem uma teoria da galera que vê o Curta, que acha que na verdade ele é o pai do garoto, porque no início do Curta aparece ele, aparece um garotinho pequeno, aparece uma velhinha, que seria uma avó. Então você pode pensar que era o pai dele, porque ele fala, ah, meu pai foi elétrico, meu pai foi assassinado e tudo mais. Não é assassinado nesse Curta, mas você pode pensar isso. E o Stephen Amell também aparece no Curta, ele aparece como daqueles robôs que caem. Isso eu gostei, os drones ali passando, aqueles drones legais, o robô cai, os dois robôs caem ali, drone também. Só que aqueles robôs, eles são o seguinte, eles são bem legais em cima, você olha que estrutura em cima, mas embaixo, cara, tem perna, tem bunda de gente. Então esses robôs acabam ficando um pouquinho esquisitos demais. Então de estrela no filme a gente tem o Sung Kang, que é o Han, o Han de Velozes e Furiosos, a galera gosta. Um dos personagens mais amados em Velozes e Furiosos é o Han, que vai estar voltando agora no 9. Eu sinceramente não sei como é que eles vão explicar o Han voltando dos mortos, aparecendo no Velozes e Furiosos 9. Mas o Han tá nesse filme, ele já tinha aparecido no Curta também como policial. No caso ele faz o policial bom aqui. Tem bastante nesse filme da discussão do policial bom com o policial mal. Nesse filme você tem vários contrapontos. Você tem contrapontos dos poderosos ali, que vivem no gueto, que se organizam pra vender as drogas ali, pra fazer os seus roubos. E a polícia que vai contra isso, que fica queimando as drogas, que vai atrás deles. Então esses dois contrapontos ali, essa história acaba sendo bem interessante. Então o Sung Kahn, o Han, Velozes e Furiosos, ele fez Alvo Duplo com o Stallone, eu gosto desse filme também. E tava no Curta de 2016. A gente tem a Carrie Matchett fazendo a mãe, é a parte dramática da história. É a parte que carrega o final do filme, assim, que ele vai curar a mãe, mas aí ele decide não curar a mãe pra não matar a garota. Ela já tinha feito o Cubo 2, Hipercubo. Gostei da interpretação dela, o poder dela ali, fazendo ela congelar, congelar as coisas. E a gente tem a Kila Kane fazendo a Nia, que é a menina curandeira. Gostei dessa questão da curandeira, drogada ali, colocando o Psyche ali. Essa questão da viagem da curandeira, curando o bandido ali, meio presa com o bandido ali, tendo que curar ele o tempo todo. E na hora que ela vai curar a mãe, o garoto desiste ali pra não poder matar ela. Essa questão da busca do garoto, o filme todo, pra poder salvar a mãe. Depois de desistir disso, pra poder salvar a menina. Apesar que ele nem dá uns pega nela, mas eu acho que bacana na história. Ou na verdade eu não achei esse tom bacana assim. Porque se eu tivesse que fazer aquilo tudo, na verdade eu ia acabar salvando minha mãe mesmo. E foda-se a garota. A fotografia desse filme é do Alex Diesenhoff. Esse cara já tinha feito a fotografia do Captive State, A Rebelião. Esse filme tá na Amazon Prime, tem crítica aqui no canal. Eu gosto, porque toda semana aparece uma galera falando de Captive State, A Rebelião. É um filme que deixa muita dúvida na cabeça das pessoas. E a fotografia aqui é bacana. Traz aquele mesmo clima, aquelas sombras, aquelas imagens aéreas ali. Aquele granulado na paleta de cor. Tem aquela mesma pegada. Esse mesmo fotógrafo já tinha feito o Exorcista, a série. Ele fez a fotografia dos episódios do Watchmen agora. Também muito boa. Esse universo todo de Lincoln City. A gente tem os empoderados ali, as pessoas com superpoderes. Não usam cueca por cima da calça. Eles são segregados ali. Tem que trabalhar, tem que ralar pra sobreviver. Ficam doentes também. Tem gente elétrica. Tem gente à prova de bala. Tem gente de fogo. Tem gente super forte. Tem gente com telecinese. Tem gente que lê o pensamento das pessoas. Bandidos, malvados. A censura desse filme é 14 anos. Mas eu sinceramente elevaria pra 16. Tem fuzilamento na rua ali. Os bandidos fazendo fuzilamento na rua. Tem questão de droga. Eu gostei do personagem da menina. Purandeira, drogada. Mas tem essa questão bastante forte. Da dependência de droga ali. Eu elevaria a censura pra 16. E na verdade a criançada começa a ver esse filme. Aí vai querer fazer cosplay de Captive 8. Vai querer ser androide. Vai querer ser super poderoso, elétrico. Vai pensar que é a garotinha lá, a curandeira. Vai querer entrar nesse universo pra fazer cosplay. E comprar bonequinho. Vai ter continuação nesse filme. Aquela questão de retirar o líquido céfalo-hackidiano. Das pessoas. Pra fazer a psych. Que é a droga ali de colírio. Eu elevaria a censura. Porque senão a garotada vai querer comprar bonequinho disso. E fazer cosplay dessa maluquice. Dentro da narrativa. Uma das coisas que eu não gostei. É a questão da cicatriz no braço da garota. Ela já tinha curado o corte do protagonista. Bem antes. Já passava uns 2, 3 dias. E quando ela vai mostrar a cicatriz. Olha só. Quando eu curo as pessoas. O mal das pessoas ficou em mim também. Aquela cicatriz. Sinceramente. Não era pra ficar ali pra sempre. Já era pra ter cicatrizado. Então é isso aí, fãzinha e fãzinha. Quarto lugar da Netflix. Ficção científica. Drama. Tem o Stephen Amell. O Arrow. Tá no modo bandidão. Arrow nesse filme. Tem o irmão dele. O Robin Amell. Eu não gosto muito da interpretação dele. Eu acho que ele não consegue colocar o drama. Ele não consegue chorar direito. Mas o filme é legal. Te coloca nesse universo. Que começou lá em 2016. No curta. Que tá no YouTube. Possivelmente vai ter continuação. Se a galera conseguir voltar a gravar. Eu acho bacana. Filme que tem o Arrow. Filme científica. Filme com pessoas super poderosas. Mas com uma pegada bem realista. E de drama e sofrimento. Desse super poderosos. Querendo conversar comigo sobre super poderes. Eu entendo bastante de super poderes. Os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. Clica no nosso apoio. Se tem o nosso PicPay. Ajuda a gente. Eu sei que nessa época de pandemia. É difícil ajudar os canais. Mas se inscreve aqui. Conversa comigo. Vai no meu Instagram. Tem live lá no Instagram. Pra falar dos filmes também. É isso aí. Eu sou o Lexia. Sempre aqui falando de filmes e séries. Ficção científica. Legal. Com robôs. Super poderes. Eu acho bem legal. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.